Oi pessoal, estou aqui para poder agradecer a Angélica. Ontem eu tive uma aula com a Angélica e essa aula me ajudou bastante. Eu estava sentindo muita dor no cóccix, ela estava conseguindo dormir, a dor me incomodava bastante. E ontem eu tive o prazer de ter uma aula com a Angélica e ela me auxiliou bastante. E depois dessa aula, acredite aí, eu consegui dormir perfeitamente, eu não senti dor no cóccix. Já tinha ido ao ortopedista, disse que é uma inflamação no tendão de Aquiles, mas possivelmente também algo a ver com o ciático, mas eu vou ter que fazer outros exames. Só que com os exercícios que eu fiz ontem, com a Angélica, diminuiu bastante a dor e eu consegui dormir. Eu consegui descansar, porque eu não estava conseguindo descansar por conta da dor no cóccix. Então essa aula foi fundamental para poder me ajudar a descansar e a sentir menos dor. Te agradeço, viu Angélica? Já estou pronta para a próxima aula, viu? Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.